Oi, pessoal! Agora, a gente vai apresentar pra vocês um kit super legal de verão, que é o kit de 10 kg, composto pelas marcas elaboradas e pelas marcas dia-a-dia. No primeiro montinho, a gente tá apresentando pra vocês os conjuntos de vestidos de marcas dia-a-dia, no montinho do meio, os conjuntos de vestidos de marcas elaboradas, e no último montinho, as avulsas dia-a-dia e elaboradas. Esse kit, ele vai misto com todas as marcas que nós temos, e ele vai na grade do P ao 10 anos, podendo conter as numerações maiores, 12, 14 e 16. Então, é um kit promocional que tá valendo muito a pena, você não pode deixar de pedir o seu. Então, chame agora mesmo uma de nossas vendedoras e garanta já o seu kit de 10 kg promocional. Tchau! 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 Tchau!